Você é dona do meu coração Fazer o café daqui agora gente Top Gente me tira uma dúvida Café na Na cafeteira é melhor No coador mais forte E mais gostoso Me tira essa dúvida aí No coador mais gostoso Mais forte Ou na cafeteira Me tira essa dúvida aí Vou ficar esperando você Com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Não foi lavar? A gente tem café já Isso aí Emerson Isso boca de se lascar rapaz Não é tudo xabu aqui né Não é tudo xabu aqui né Não é tudo xabu aqui Não é tudo xabu aqui Não é tudo xabu aqui Ele vai te alcançar Com os 100 reais Pra te dar da lasanha É 100 viu Emerson Se você puder sacar 120 Você saca Eu pedi o cartão Eu pedi o cartão aí Pra poder sacar Isso Pegue 120 Pegue 120 150 150 150 Pode voltar bora Bora figa Se a gente que me seguiu Pode parar de seguir aí Que eu não quero Lá E você também vai ajudar na lasanha Você também vai ajudar na lasanha parceiro E aí Vamos sacar esse dinheiro Vamos agora 150 né É 150 da lasanha meu filho Bora É 150 Eu não quero fazer churrasco ainda não Você quer o que? Fazer lasanha Picanha não serve não Dinheiro É tão coisado Peloadíssimo Eu tenho que dar uns chofé Pra sacar esse dinheiro Pode colocar assim Tu tá com medo? Claro Nunca se sabe Você é meio burro Basta seu dinheiro hoje também Que dinheiro? Do auxílio É dia 30 A partir do dia 30 Que vem a casa 150 reais 150 reais né 150 Você falou que é 150 reais pra lasanha Já falei Minha necessidade são 50 reais Sim minha filha É lasanha pra 20 pessoas Eu vou sozinho Comer minha comida lá Não meu filho Até você falou Já tem dois dias que não rola nada lá Rolou sim ontem feijão Mas só que Dede levou pra casa Ontem não Não posso fazer nada né Risadinha levou tudo Fazer o que? Outro nível Outro nível O que que é outro nível? Você? Ei co Você é outro nível Ah é quem dera né Quando cresceu Quer ser igual a você? Não queira não Que dessa me bate Olha lá Dando grau aí Lavar a brincadeira Isso aí Agora você morando aqui Não dá o grau aí né Aí tá vendo Bahia Pois irmão Lixo dele na rua Que eu não bebo Pra ter nossa cerveja ali Lixo dele não Você pegou Tá ruim Arrumou ali na frente ali Agora você ia pegar Botar e tem que jogar fora Não Eu vou até brinhar você agora aqui Eu botei ali Porque eu vou jogar Entendeu? Mas você mesmo Não é pra você Você não Irmão 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 O bicho vem da rua Tem que tem lixo aí na rua aí O ventre vem passar o ventre Você não come Todo dia Não caga Quem disse a você Você tá comendo aí Enroladinho ou é verme 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 o senhor já comeu Aí Parece uma verme O queijo derretinho É Bonitinho O senhor tá muito bonito O senhor parece uma verme Com essa roupa A minha esposa me disse Que o senhor Acordei gostosa Sempre Quem é mesmo? Sou eu Eu quem? Eu João Canta aí de novo Acordei gostosa Acordei gostosa É sim O bicho pegou aqui Falando em dinheiro Eu caí fora Sou besta Nunca Ria mais Tchau Tchau Obrigado.